Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de receitas aqui do canal The Air Fry Master. E hoje eu trago para vocês uma receita deliciosa de bacon com ovos na nossa Air Fry. Não tem muito segredo, mas tem que saber a técnica certa, tá bom? Eu vou passar isso para vocês agora. Agora, vamos ter que colocar um pouco de manteiga aqui no nosso prato, porque é ele que vai servir de forma para os nossos ovos, tá? Deixe o prato bem untado. Dessa forma, os ovos não vão grudar aqui, entendeu? Ok pessoal, assim. Muito bem, o próximo passo agora é colocar os ovos aqui, né? Agora vamos dar uma temperada nesses ovos, né? Primeiramente sal, não pode faltar. Salzinho. Um pouquinho de páprica doce. E um pouco de tomilho. Olha aí pessoal, que bonito, hein? Próxima etapa agora é colocar tudo aqui na assadeira. Então vamos colocar primeiro o bacon ao redor. E vamos colocar o nosso prato em cima. Deixa o bacon bem coladinho nas bordas, tá? Ok pessoal, vai ficar dessa forma. Agora vamos pré-aquecer a nossa airfryer. Muito bem pessoal, nosso pré-aquecimento terminou. Vamos colocar aqui a receitinha na prateleira do meio. Agora vamos programar 180 graus por 10 minutos. E daqui a pouco a gente volta. Ok pessoal, terminou os nossos 10 minutinhos aqui. Olha que beleza. Olha que cheirinho gostoso. Ovos com bacon é bom demais. Olha aí pessoal, que maravilha. Pessoal, o nosso bacon está pronto e os ovos também estão prontos, tá? Só que eu quero dar uma caprichada. Você sabe como é que é brasileiro, né? Sempre quer melhorar. Então eu tenho aqui queijo parmesão ralado. Vou colocar em cima desses ovos. Agora eu vou tirar o bacon porque o bacon já está pronto. Senão vai queimar, né? Agora para dar uma derretida nesse queijo e deixar bem gostoso, vamos colocar aqui 200 graus por 3 minutos. E é isso. Daqui a pouquinho a gente volta. Prontinho pessoal. 3 minutinhos. Eita maravilha. Olha aí pessoal, que maravilha, hein? Que cheirinho gostoso. Pena que vocês não podem sentir aí pelo vídeo. Mas está uma delícia. Só de olhar a gente já fica com água na boca. Vamos ver como é que está essa delícia aqui, né? Olha aí pessoal. Bem fritinho. Muito bom, hein? Maravilhoso pessoal. Maravilhoso pessoal. Maravilhoso. Maravilhoso. E aqui um pedacinho do bacon. Hum. Isso é bom demais, gente. Isso é bom demais. demais e agora eu vou abusar agora vou abusar e agora vou abusar minha Nossa Senhora das canelas rajadas de barro eu vou te falar uma coisa isso aqui é para você comer sonhando é só isso é bom demais não sei quem inventou isso mas essa combinação aqui é explosiva é isso aí pessoal se você gostou desse vídeo deixa seu like aí se inscreva no canal se ainda não foi inscrito e ativa o Sininho para as novas notificações tá vou ficando por aqui até mais